olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a esse vídeo hoje pessoal é vou compartilhar uma dica rápida aqui com vocês no último vídeo fiz o prantio dessas arábicos aqui no chão e como vocês estão vendo tem uma coisa branca aqui ao redor já já explicarei o que é isso e para que serve é mas antes peço a vocês que curtam o vídeo para dar aquela força pessoal toda vez que vocês curtem o vídeo ajuda bastante o canal se inscreve no canal quem for inscrito e vamos lá vamos para a dica bem pessoal isso aqui que vocês estão vendo isso aqui é casca de ovo quebrada né não fiz isso com o intuito de adubar a planta como vocês sabem a casca de ovo tem alguns nutrientes e serve como adubação mas não foi para isso que eu coloquei essa casca de ovo aqui eu coloquei para afastar as lesmas e os caracóis eu tô tendo uma infestação muito grande aqui dessa praga e fazendo isso pessoal elas chegam aqui em volta porque a casca do ovo corta a pele do animal né elas não gostam elas chegam e se afastam mais cedo ou mais tarde isso aqui vai servir também como adubação né se fosse para adubar o correto seria colocar em forma de farinha né mas o intuito aqui é outro mas futuramente isso aqui também vai servir como adubação né como aqui vai ficar definitivo essa planta vai ficar definitivo aqui que é no chão e vai demorar mas futuramente a planta vai absorver esses nutrientes também é a dica de hoje é essa pessoal vou ficando por aqui espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo